E aí E aí E aí Vai levantar? Não Opa, carteira Ai! Atravessou o chão What the fuck galera Aqui! O cadáver Do zumbi atravessou o chão, ficou só com as pernas Pra cima lá Vai ter que não voltar Pra cima do... Ela voltou Pra cima do chão galera Hahahaha E aí E aí E aí